Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouco da Barandiscos e as novidades que trouxemos para esta semana. Bom gente, aqui disponível a gente tem uma matriz de Stardust, que está na promoção inclusive. Está esfriadinha, e está saindo por apenas R$290,00. Bom, aqui a gente tem Pigeon Blood, que chegou hoje aqui presente, que está saindo apenas R$390,00. E Pigeon Panda, com 16 a 17 centímetros, a gente tem essa unidade e essa também. Ambas bem estriadas, que estão na promoção e estão saindo por apenas R$330,00. Aqui a gente tem um Cobalt Blue, que está saindo apenas R$390,00. E um Panda Blue aqui no fundo. Agora todo mundo resolveu passar na frente dele. E aqui está saindo por apenas R$390,00. Stardust, temos algumas unidades aqui ainda, 3 unidades grandes, com 10 centímetros, e 3 pequenas. As grandes estão saindo por apenas R$190,00. E as pequenas apenas R$150,00, são bem estriadinhas, ó. Bom, aqui a gente tem Head Map, com 6 a 7 centímetros. E está saindo por apenas R$95,00. E Leopard Zixkin. Bem estriado, ó. Que está saindo por apenas R$290,00. As e Leopard. Com 8 a 9 centímetros, temos 3 unidades disponíveis, que estão saindo por apenas R$190,00. E aqui a gente tem Pigeon Snack Skin. Que estão saindo por R$130,00. Aquele disco Ghost, com 10 a 12 centímetros. Estão bem grandes, bem bonitos. Estão saindo por R$150,00. E Cobalt Blue, com 9 a 10 centímetros. E estão saindo por apenas R$150,00. Aqui a gente tem Leopard Zixkin, com 8 a 9 centímetros. Tem essas trilhas bem fininhas, como vocês podem ver, ó. E estão saindo por apenas R$240,00. E Cobalt Blue, a gente tem essa última unidade, que está saindo por apenas R$85,00. Marqueza. Que está saindo por apenas R$75,00. Pigeon Blood, com 6 a 7 centímetros. E está saindo por R$85,00. Blue Torquesa, com 7 a 8 centímetros. Está bem estreado. E está saindo por apenas R$130,00. Blue Sneak Skin, 3 unidades. 4, que está saindo por R$95,00. E Blue White Diamond, que está saindo por apenas R$85,00. White Diamond, com 6 a 7 centímetros. Estão bem bonitinhos. Bem branquinhos, ó. E estão saindo por apenas R$120,00. E Pigeon Panda. Estão bem bonitos também, com 9 a 10 centímetros. Estão saindo por apenas R$150,00. Pigeon Panda. Com 6 a 7 centímetros. E está saindo por apenas R$69,00. E Blue Diamond, com 8 a 9 centímetros. E está saindo por apenas R$110,00. Com 6 a 7 centímetros. Chegou. Estão bem bonitinhos. E estão saindo por apenas R$85,00. E Pigeon Blood, com 8 a 9 centímetros. Última unidade. E está saindo de R$130,00. Por apenas R$110,00. Ásia Leopard, temos algumas unidades que ainda estão disponíveis. Que estão saindo de R$220,00 por apenas R$160,00. Red Turquesa, também. Últimas unidades. Que estão saindo R$85,00. E Super Red Melon. Que está saindo por apenas R$180,00. Bom, aqui a gente tem o Ghost, com 6 a 7 centímetros. Estão bem marcados. E estão saindo apenas R$85,00. Variação. Tem uns esfriadinhos, outros mais sólidos. Olha, tem o Ghost aqui, pequenininho. Que está saindo também por R$85,00. E aqui a gente tem Red Melon. Que está saindo por apenas R$80,00. A gente tem uma unidade de Red Map, com 16 centímetros. Está bem bonita. E está saindo por apenas R$660,00. Red Fuji, com 16 a 17 centímetros. Estão bem vermelhos. Estão bem bonitos, ó. Bem redondos. E estão saindo por apenas R$740,00. Aqui a gente tem o aparelho dos amarelos, ó. Yellow Shaker Bird. Duas unidades. Que estão saindo por apenas R$310,00. Pigeon Snack Skin. Duas unidades. Que estão saindo por R$310,00. E Yellow Diamond Albino. Duas unidades. Que estão saindo por apenas R$480,00. Bom, Albino Red. Temos aqui três unidades. E com 14 centímetros, está saindo por apenas R$715,00. Nossa última unidade aqui de Ring Leopart. Está bem bonito, ó. Aqui com 14 centímetros, está saindo R$670,00. Red Cover Blue Ring. Está saindo R$900,00. Com 16 a 17 centímetros. E isso é Red Mel Sun Raise. Está bem bonito também. Que está saindo por apenas R$710,00. Mas aqui é um bloco de neon ainda, ó. E estão saindo por apenas R$2,00. Bom, pessoal. E o vídeo de hoje ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tenho alguns avisosinhos para dar para vocês. Provavelmente, na semana que vem ou na próxima, a gente vai estar recebendo uma grande remessa de selvagens. Então, para quem gosta de selvagem, fica ligadinho aqui que assim que chegar eu vou fazer vídeo novo. Tá bom? E importado. Importado vai chegar provavelmente daqui a um mês. Viu? Os peixes já chegaram na DRK. E provavelmente está em quarentena. Então, vamos esperar aí um mês. Um mês e pouco. Tá bom? Aí já vai ter novidade aqui fresquinha na Barandiscos. E próxima remessa de nacionais. Provavelmente, sem ser essa semana, a próxima. O finalzinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me chamem no WhatsApp. Tirem suas dúvidas. O número é o 97744-4355. Acessem nosso site, que é o www.barandiscos.com.br. É isso, gente. Um grande beijo e tchauzinho.